Olá, amigos da Landstormer. Estou transmitindo diretamente da minha Trading Room aqui em Miami e faço aqui um convite a você para um evento super especial que nós teremos em São Paulo no dia 24 de setembro de 2015. Então, sairei aqui do meu escritório em Miami para estar com vocês neste dia. E nós pensamos num evento muito diferente daquilo que nós já fizemos na LS. Nós teremos um dia com pequenas palestras. Eu ministrarei uma palestra sobre investimentos e trading no mercado internacional. O Stormer falará dos sistemas que ele está utilizando neste momento, os sistemas que estão apresentando os melhores resultados. Nós teremos o Bizi falando especificamente sobre day trade, o Vlad falando sobre operações com proteção de principal, enfim, operações de hedge. E ao final desse evento, pelo menos na parte das palestras, nós teremos um convidado especial, o Rodrigo Constantino, para falar sobre o cenário político-econômico do país, que está muito complexo. Vai ser interessante sabermos o que está acontecendo e quais são as possibilidades para o futuro. E logo após essas palestras, nós teremos uma degustação de vinhos escolhidos por mim, onde nós continuaremos o bate-papo sobre o mercado, responderemos dúvidas e falaremos sobre essa paixão que nós temos pelo mercado financeiro, pelo mundo dos investimentos. E, além disso, nós estaremos lançando um novo serviço chamado Valores e Vinhos. Será um portal exclusivo para os participantes desse evento e de próximos eventos desse formato que nós teremos. Esse evento será para um público muito restrito, para um número muito pequeno de convidados. E esses convidados terão acesso direto aos instrutores do evento, para que nós possamos, num ambiente exclusivo, num site exclusivo, para que nós possamos continuar a troca de informações e a troca de informações entre os participantes. Então, fica o convite. Para quem tiver interesse em mais informações, é só entrar em contato pelo relacionamento.leandestormer.com.br. Novamente, relacionamento.leandestormer.com.br. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em São Paulo. Até mais. Tchau, tchau.